E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a do Job pra gente reagir ao vídeo do Super Xandão, beleza? Os donantes mais fracos da live do Xandão 17, do Coprólito. Rapaz, Coprólito tá uma máquina de postar vídeo, hein? Ó, vocês devem estar se perguntando, David, por que você tá assim? A Sueli, por que você tá com um pouquinho de bigode, não sei o que? Por isso que é importante vocês acompanhar a live, né? Todo dia, sete e meia da noite, meus amiguinhos. Verdade. Vão lá que daí vocês já vão saber o que aconteceu, beleza? O bote tá salvo e aí vocês entendem aí, ficam por dentro do que aconteceu, beleza? Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog, se você puder passar lá e ver aquela moral pra fortalecer o nosso trabalho. Muitíssimo obrigada, tá? E bora pro vídeo. Bora, meus amiguinhos. Mais um dia normal. O meu tava altão, velho. Em vez de você, vim ver chorando por ele. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa... É Mayum, que só come miojo todo dia. Ai, ai, ó. Mayum. Mayum. Todo dia é uma frase diferente, hein? E aí, qual que foi a culpa de hoje? Tava dando cué. Isso. Nossa, velho. Não abriu live, seu merda, descompromissado. Tava dando o seu cu. Descompromissado. Descompromissado. Que isso? Nossa, dá babando. Tem um repertório de palavras gigantesca, hein? Tava aqui, fazendo espanhol lá na sua mãe. Tá, pega, velho. Eu tô falando, cara. Não tem mais do Nate normal. Não tem mais do Nate normal. Mano, e os caras criativas, eles mandam pra ir, né? Dedo no briolo? Tá rindo à toa? Jundinho, ontem notei que você estava meio desanimado e com o Soninho. Tava com o Soninho. Tava com o Soninho Súquia. Tava com o Soninho. Mano. Xenão, todos os dias ao me olhar no astelo, vejo um ser demoníaco. É isso aí que você é mesmo. Não. Enxerga. É isso aí que você é mesmo. Meu amigo, que isso. Caramba, eu sou estranho, eu sou esquisito, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu sou noiado, né? Eu sou a puta que pariu da desgraça. Hã? Eu sou esquisito. Só eu que sou esquisito. Eu tenho que estraturar tudo quanto é desgraça, pelada dos outros. É, porque você é o produto. Caramba. Xandão, recentemente, eu andei jogando de luxo. Virei mono e me masturbo constantemente. Nossa! Pelo amor de Deus, cara. Sai da minha live, pô. Quer ir de lacerado, seu velho. Sai da minha live. Nossa, cara. Chega! Que nojo. Você é beta por isso? Não. Beijos. Imagina que você é beta. Você é o Rambo. Podia interpretar o Hércules no cinema. É o homem que todo mundo precisa aí pra corrigir a sociedade. Você é um inseto. Nossa! Nossa, velho. Tá maluco, velho. Tá. Pelo amor. Tá maluco. Nossa! estádio prezado senhor Alexandre por meio da presente comunico que o seu exame de fezes deu um conclusivo devido ao alto nível de esperma encontrados em sua moça por favor repetir é que eu levei as fezes da sua mãe nossa mano ele falou com certeza que tá até mesmo então fazendo o conteúdo certo para nós aí aí para de estompar seu viadinho mano meu urubu do piques urubu do piques mas é isso né filha de uma puta mano não dá não dá mano se for gemido de homem acabou o mundo mano o Douglas Alexandre e nem entregar as 15 graças a Deus seu desgraçado minha casa você mora no inferno me alargou ai que hora e saiu com o outro e não tem não tem um cara que consiga ser mais campeão que você e viver na merda Nossa nossa o cara tem o que ir do hamster irmão Xandino como faz tirar menina na cabeça eu e ela era amigos aí eu gostava dela e ela beija o amigo meu eu e ela brigou isso faz cinco anos até hoje eu não esqueço ela por favor me ensina meu filho de deus cinco anos e ainda tá almoçando tá almoçando bravíssimo só tive um problema depois do adaxamento me deu uma coceira no ânus tão grande que tive que parar o treino para coçar e dar aquela cheirada na mão ai que nojo ai que medo olha isso olha isso olha isso não tá dando força para cagar mano esse aí dorme entre demônios a gente tá muito bom a gente tá muito bom Nossa. Nossa. O pai dela é da maçonaria, olha o que faço. Pai, eu sei, todo mundo tá, puta que coisa. Olá, Xandão. Nossa. Fala, é o Edivaldo. Estou exatamente neste momento preparando a TV Dot e Pau Brasil para você. Assim como você solicitou ontem à noite. Pode ficar tranquilo que vamos entregar o pau em suas mãos. Mas vai se fuder! Que isso, o quê, fazenda? Xandinho, tenho uma dúvida. Se eu usar na minha boca e gostar, eu sou gay? Não. Isso, na verdade, é um teste para ver se você é macho mesmo. Pega, velho. Fala sério. Para ver se é macho mesmo. Nossa, esse aqui tá muito engraçado. Esse aqui tá muito engraçado. Eu acho que é um dos mais engraçados. Mano, você tá maluco, ele fala, você mora no inferno. Nossa, velho. Velho. O que que acontece? Ele, por exemplo, eu acho que ele deve estar falando alguma coisa e os caras já começam, né? E falando, falando. Não deixa ele falar, velho. Não deixa ele falar, e fica aquela loucura. Mano. Que isso, velho. Tá maluco. Não, sério, velho. Minha barriga tá até doendo, velho. Nossa, ele falou que eu não pedi de atrás do cara. Puta, os moleques, mano, gritando e não sei o quê. O outro lá já xingando ele no começo já. Não, tem nada a ver. Ele fica xingando, nada a ver, mano. Puta, comenta, comenta. Se a gente tá louco ou não. Mas esse aí é um dos melhores, velho. Não, esse aí tá muito bom. Um dos melhores pra mim também. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.